A verdade é que o expediente aqui também está encerrado ou o atendimento administrativo continua? Não, amanhã vai ser fechado a meia câmara, amanhã e quarta, eu vou reabrir ela quinta-feira para a reunião, aí na quinta eu vou ver se... Você entra em recesso? Entra em recesso, aí vou ver como vai ficar a câncer, vai fechar ou se não vai sair. Como é que foi a surpresa desses dois projetos, inclusive você usou do bom senso e pôs um aqui para o plenário decidir? Um reajuste que foi dado de 50% no valor dos salários dos motoristas e a questão também dos professores que no momento vão ficar sem o reajuste do piso salarial. Realmente o professor, eu acho que eu ia ter, o prefeito ia ter que convocar outra reunião no próximo período, mandar outro projeto que esse já foi retirado, né? O do motorista entrou em bom senso, eu junto com o vereador que a câmara é soberana, eu consultei cada vereador e cada um disse que votava favorável. Eu acho que fiz a minha parte correta de ter botado esse projeto e o motorista já era para ter recebido esse aumento muito atrás. Eu acho que a câmara fez o certo. Parece que são 10 anos sem o reajuste, né? É, mais de 10 anos, eu acho, sem reajuste. O prefeito quer dizer que o Tribunal de Contas mandou, mas também chegou hoje de última hora na câmara aqui hoje. Chegou agora de manhã, a reunião era de 9 horas. A gente, eu acho que eu usei o bom senso. Ok, falei com o vereador Juarez de Convales. E aí Abertura